Olá pessoal, como é fácil a transmissão do coronavírus? Dois deputados infectados e certamente sem se apresentar sintomas. Deve ter contagiado outras pessoas, seus assessores, quem os procurou na Assembleia. Portanto, o remédio é o isolamento. Cada um no seu canto sem sair de casa. E pedir ao governador e ao prefeito que feche tudo. Comércio, indústria, escola, universidades, restaurantes, tudo. Porque é o melhor jeito de prevenir a doença.